Olá leitoras do Fibrosol, esse daqui vai ser o Melhores Aplicativos do Mês, Episódio 2. Então vamos lá. O primeiro aplicativo que eu quero mostrar pra vocês é o Echofon. Um aplicativo do Twitter que com ele dá pra você ver sua timeline, suas mentions, suas mensagens, as listas e também o Trendy Topics e as suas searches, salvas. Um aplicativo muito bom, que serve para os usuários do Twitter em geral. Recomendo, bem útil. E outro aplicativo super bom é o Windows Live Messenger, Vulgo MSN. É um aplicativo normal, que serve pra você entrar no MSN, conversar, bem útil e tal. E o próximo vai ser Splinter Cell Conviction. É um jogo que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar. Se controla o Sam Fisher. Continua a dar um de paninho. É um jogo muito legal. Serve pra você mirar. Segue a mesma dinâmica do jogo. Que não é ser visto, não é dar Stealth. Então. Aqui eu não sei onde que eu tenho aqui, porque faz um tempinho que eu não jogo. Fui visto pelos policiais. Então é isso. Outro jogo bem bacana é esse Gum Bross. É um jogo que você tem que matar vários monstros, passar pelas waves. Ele usa o Game Center. E não sei se dá pra vocês virem aí. É feito pela Clue. Aqui eu tenho o Explodium, que é basicamente o dinheiro do jogo. Você converte o dinheiro. E aqui eu vou dar uma... Vou pra uma partida rápida. Como eu já disse, ele consiste em waves. Vou aqui pra... Pra última wave que eu joguei. E aqui diz... Combat Basics. Aí começou o jogo. Aqui, ó. Segue ali. Segue os dois analógicos, né. Esse aqui anda. Esse daqui dispara. Aqui troca de arma. Bem interessante pra... Pra quem gosta de jogos desse tipo. E... Recomendo pegar. E é... É de graça na App Store. O... O Ecophone e o RCN também são de graça. Mas o Ecophone tem uma versão... Uma versão Pro. Uma versão Pro dele. E o Splinter Cell, se eu não me engano, está por... Eu acho que... Cinco dólares. Na App Store. Então é isso. Joguinho bem legal. E... O... E o último aplicativo que eu vou falar... Hoje... É esse VLC. É um Media Player. Serve pra você ver os seus vídeos. O ótimo dele... É que ele... Ele aceita qualquer formato. Por exemplo... Esse daqui... Ele... Esse episódio do Big Bang Theory. Ele é... É a VI, se eu não me engano. Ele lê vários... Muitos formatos de... De vídeos e tal. Mas uma coisa que eu não gostei muito dele... É que... Ele não... Ele não possui suporte a legendas. Isso é uma coisa que eu... Sinceramente detestei nele. Então é isso, galera. Esse foi o... Melhores aplicativos do mês. O episódio 2. Espero que eu tenha gostado. Tchau.